Hey guys, essa é a aula 2 do caderno do aluno, volume 3, do segundo ano do ensino médio. Então a gente está no terceiro bimestre, já que é volume 3, é terceiro bimestre. E a gente tem o seguinte, a atividade 2, ele diz o seguinte nessa atividade. Um roteiro turístico prevê a visita a duas cidades do conjunto conhecido por cidades históricas de Minas Gerais, formado pelas cidades de Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João del Rei. Quantos seteiros diferentes poderão ser traçados se, letra A, Ouro Preto sempre estiver fazendo parte do roteiro? Letra B, não houver restrição em relação à escolha das duas cidades. Então aqui, o que acontece nesse caso é que a gente precisa definir a quantidade de roteiros na letra A e na letra B, obedecendo o que ele está pedindo, se existe uma restrição ou não. Na última aula, que foi a aula 1, eu expliquei essa atividade para que você fizesse como lição de casa. Então imaginando que você tenha tentado fazer, a gente vai então aqui fazer a explicação, barra resolução, barra correção. Então para aquele que não viu a primeira aula, está vendo a segunda, a gente vai fazer a explicação, a resolução comentada e para quem já viu e tentou fazer, vai apenas fazer a correção. Então vamos lá. A gente vai ter então aqui, a gente fez a estrutura de blocos, certo? Então aqui eu vou ter o seguinte, no primeiro bloco, vamos imaginar o seguinte. Ele está falando que Ouro Preto sempre vai fazer parte. Então quantos elementos representam Ouro Preto? Representa um elemento só. Então eu vou colocar aqui um. Eu tenho quantos elementos no total? Eu tenho Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João Del Rey. Então são quantos? Uma, duas, três, quatro cidades. Só que uma cidade já está sendo utilizada aqui. Uma cidade. Que cidade é essa? Ouro Preto. Ela está sendo utilizada aqui. Sobrou quantas cidades? Sobrou três cidades. Mariana, Tiradentes e São João Del Rey. Então o que eu vou fazer? A gente vai fazer a combinação. Então a gente vai combinar isso aqui. Então combinar novamente é o que? É fazer vezes. Então uma socia é isso. Toda vez que eu falar combina as opções, você vai fazer o que? Vezes. Então combina a quantidade de elementos. Então eu tenho o elemento, a quantidade de um, vezes a quantidade de três. Então um vezes três vai ser quanto? Vai ser três. Então a quantidade de roteiros disponíveis vai ser o que? Para a letra A vai ser três roteiros. Já a letra B, ele diz o seguinte. Não houver restrição. Então aqui, vamos fazer de novo a nossa estrutura de blocos. Então aqui nesse caso, a gente vai ter o seguinte. Quantos elementos eu tenho? A gente já sabe o total de elementos, porque aqui não tem restrição. Ouro preto pode aparecer, como não aparecer, porque ele quer aqui todas as opções disponíveis. Quando ele não tem restrições, ele não aplica uma restrição, significa que são todas as combinações possíveis. Certo? Então vamos lá. Eu tenho Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João de Rio e a gente já sabe que são quatro cidades. Então aqui, para a primeira cidade, ele pode escolher uma das quatro. Novamente, aqui nos blocos, a gente sempre vai colocar a quantidade de elementos. Certo? Sempre a quantidade de elementos que a gente tem. Então, na letra A, aqui no bloco, foi um elemento só. Por quê? Porque ele teve uma restrição aqui, que Ouro Preto sempre seria parte do roteiro. Então, como Ouro Preto sempre faria parte do roteiro, aqui eu tenho um elemento, uma opção. Aqui eu tenho quatro elementos, então eu tenho quatro opções. Desses quatro elementos, vai ser escolhido um. Certo? Então esse bloco aqui vai ser o quê? Vai ser quatro menos um. Porque aqui foi escolhido um. Quem é que foi escolhido aqui? Eu não sei, eu não faço ideia e não importa para a gente. O que importa para a gente é a quantidade de elementos. Lembre-se novamente. Para a gente não importa qual foi a cidade que foi escolhida. Se a questão não pediu a cidade, não pediu nada relacionado a isso, para a gente não importa. Nossa função é apenas determinar a quantidade de combinações. Então, nesse caso, a quantidade de combinações vai ser determinada o quê? Pela quantidade de elementos no primeiro bloco e pela quantidade de elementos no segundo bloco. Que nesse caso é três. Combina essas opções. Então eu vou combinar. Novamente, toda vez que eu falar combinar, é o quê? Fazer vezes. Deixa isso bem memorizado. Combina as opções. Quatro vezes três vai ser doze. Só que tem um problema nesse doze aqui. A quantidade de roteiros não é doze. Por que não é doze? Eu vou te dizer por quê. Imagina que dentro dessas combinações aqui, doze, eu tenho o quê? Eu tenho ouro preto. Vou colocar aqui op. E eu tenho mariana. Que eu vou colocar m. Mas eu também tenho o inverso. Eu tenho mariana e tenho op. Conseguiu entender a ideia? Dentro dessas doze combinações aqui, eu tenho uma combinação aqui. Ouro preto e mariana. E tem o mariana e ouro preto. Aqui é a mesma combinação. Porque é o mesmo roteiro. Aqui eu não estivesse falando de grupos. Então imagina o seguinte. Imagina que você vai fazer dupla com uma outra pessoa. Então você, eu vou chamar de pessoa A. E o seu colega, eu vou fazer a dupla com você. E eu vou chamar de pessoa B. Então, se você está no mesmo grupo que o seu colega. Então pessoa A e pessoa B faz parte do grupo. Então esse grupo é o mesmo do que? De pessoa B e pessoa A. O que significa que essa é uma combinação só. Então a gente tem que tirar o que? As repetições. Então nesse caso a gente precisa tirar a repetição. E como é que eu faço isso? Você depois vai aprender um negócio chamado fatorial. Nesse caso aqui seria 2 fatorial. Que seria igual a 2. Por enquanto, nas próximas aulas, você vai ver isso aqui de uma forma melhor. Mas eu já vou te adiantar o seguinte. O que é fatorial? Vou explicar para você não ficar ansioso. 2 fatorial é o mesmo que 2 vezes 1. 3 fatorial é o mesmo que 3 vezes 2 vezes 1. Vamos lá. Qual é o problema maior? 7 fatorial é o mesmo que 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então o que é o fatorial? Você pega um número e vai multiplicando pelos seus antecessores até chegar em 1. Então você pega um número e vai multiplicando pelo seu antecessor. Então quem é o antecessor de 7 é 6, quem é o antecessor de 6 é 5, quem é o antecessor de 5 é 4, quem é o antecessor de 4 é 3, quem é o antecessor de 2 é 1. Quando chega em 1 você para, então você multiplica tudo isso. Então esse 2 fatorial é que é 2 vezes 1, que é o próprio 2. Então eu faço 12 dividido por 2, isso vai dar 6. Então eu vou ter aqui 6 combinações de roteiros. Então eu vou ter apenas 6 roteiros na letra B, certo? Bem, se você ficou com alguma dúvida, você posta nos comentários. Antes de eu encerrar essa aula, eu vou deixar a atividade 3 como lição de casa. Então eu vou ler essa atividade 3 e deixar aí para que você tente resolver em casa. Então vamos lá. Os números, ele diz o seguinte, os números 342, 335, 872 e 900 são, entre tantos outros números, números de 3 algarismos. Entre esses exemplos, os números 342 e 872 não repetem algarismos. O que significa não repete algarismos? Você não tem, opa, não repetem algarismos. Você não tem, por exemplo, aqui, dois números iguais, 3, 4 e 2 são números diferentes. Você não tem, por exemplo, um 344 ou um 322. Se eu tivesse 322, significaria que o 2 estaria repetindo duas vezes. E a mesma coisa para o 872, são números diferentes. Essa explicação que eu dei é o que ele vai explicar aqui. Contrariamente ao que ocorre, por exemplo, com os números 335 e 900. Aqui, 335, ele repete o 3 e o 900 repete o 0 duas vezes. Aí ele vem aqui. Quantos números de 3 algarismos podemos escrever se... Aí ele fala. Então, novamente, se é 3 algarismos, a primeira coisa que você tem que identificar é a quantidade de blocos que você vai ter. Ele falou o quê? 3 algarismos. Então, é o quê? Você vai fazer lá no que você vai resolver. 3 bloquinhos. Então, no primeiro, ele diz o seguinte. Ele diz que todos começarem por 1. 1 é quantos elementos é 1? É apenas 1. Então, preste bem atenção. Vou até colocar de outra cor aqui. Esse 1 aqui, não é esse 1 aqui. Não é. Essa aqui é a quantidade de elementos. Então, se eu tenho apenas 1 elemento, a quantidade de elementos é quem? É 1. Vamos imaginar, por exemplo, que ele falasse. Ah, quantos números de 3 algarismos que comecem com 2? Se aqui fosse 2, aqui não seria 2. Aqui seria 1. Continuaria sendo 1. Por quê? Porque 2 aqui é a quantidade de elementos. Novamente, nos blocos aqui, a gente sempre vai colocar a quantidade de elementos. E não o elemento. Entendeu? Novamente. Nos blocos, a gente sempre coloca a quantidade de elementos. E não o elemento. Então, esse exemplo que eu dei. Se eu tenho, se eu aqui fosse, se a pergunta fosse, todos começarem por 2. Então, se todos começarem por 2, 2 é quantos elementos? É um elemento só. Esse cara aqui é um elemento só. Então, aqui continuaria sendo um elemento. Certo? Eu estou fazendo essa explicação bem detalhada, me enfatizando bem, para você não associar esse número aqui com esse 1 aqui. Não tem nada a ver. Certo? Não tem nada a ver. Esse 1 aqui não é esse. Esse 1 aqui, em vermelho, é a quantidade de elementos que eu tenho. E aí, ele fala, ó. Outra coisa que você precisa entender. Algarismos. Os nossos algarismos vão de quê? Vai de 0 até 9. Então, o que vai acontecer? De 0 até 9 tem quantos elementos? Então, você vai colocar a quantidade aqui e a quantidade aqui. E depois vai combinar. Certo? Novamente, combinar é multiplicar. E já nesse outro aqui, ele fala o seguinte, ó. Não puderem ser repetidos. Então, o elemento que for utilizado no primeiro bloco, ó. Não vai poder ser utilizado no segundo bloco. Certo? Então, aqui ele já disse que o elemento 1 vai ser utilizado no primeiro bloco. Então, a quantidade de elementos que eu tenho é 1. Vai sobrar quantos elementos aqui, ó. Vai sobrar quantos. Eu tenho quantos aqui. Vou tirar um elemento do total aqui, ó. Desse total aqui, eu vou tirar um elemento. Aí, você vai fazer o seguinte. O total que sobrou, certo? Eu nem vou escrever aqui para não dar resposta. Eu vou colocar aqui, ó. Total de elementos. Vou colocar TL. Então, o total de elementos menos um elemento. Aí, você vai colocar aqui. Certo? Depois, você vai pegar esse daqui, né. A quantidade que sobrou aqui. E depois vai tirar um novamente. E vai colocar aqui. Depois que você fizer isso, você vai combinar. E a mesma coisa para a letra C. Certo? Só que na letra C, ele fala que não existe qualquer restrição. Mas lembre-se aqui um detalhe lá na letra C. Não pode começar com 0. Por que não pode começar com 0? Porque 0, 30 é o mesmo que 30. É dois algarismos. Então, o 0 não pode fazer parte do total de elementos que vai ser colocado no primeiro bloco na letra C. Certo? Bem, isso daí foi apenas uma explicação como lição de caso. Ficou com alguma dúvida? Posta nos comentários. Tenta fazer. E na próxima aula, a gente te vê com explicação, resolução e correção. Por hoje é só e fui. Ficou com a letra C. E aí